Pediu a bola e recebeu o capa, tenta o passe na frente com o Romulo, ele entra na área, tenta girar, entregou atrás com o Marquinhos, fez bom o passe, Juan, Vitor foi lá e defendeu, na sequência apareceu o Gabriel e evitou o escanteio do Marquinhos para o Juan e o Vitor com a mão direita fez a defesa. Torcedor atleticano se anima, vai para cima o Valdívia, recua o Betão, Valdívia para o Robinho, para o Valdívia, espalma o goleiro, o Robinho tentou, a bola já tinha saído com o Alex Silva, lá vem cruzamento, vem bola por cima, chegou até o Fred e o Valdívia tentou bater, chutou lascado e agora pegou com os gols, Linsk, mas os jogadores do Atlético já procuram o Valdívia, ele tentou bater de canhota, não pegou bem, para o Robinho, Robinho consegue virar o jogo, deixa a bola para o Alex Silva, que mata no peito, põe no chão, olha para a área, faz o cruzamento, Fred de cabeça, gol! Silva, olha o Fred subindo, sabia exatamente onde estava, onde estava o gol, mandou a bola de cabeça lá embaixo, o goleiro quando ameaçou aí, a bola já estava balançando a rede, o Atlético pula na frente, 1 para o Atlético, 0 para o Havaí, 4! Na sua melhor forma física, é um jogador que sempre dependeu da forma física, né? Olha aí o Fred entrou na área, limpou, tocou o Robinho, subiu a bandeira, na frente, ali à frente, o último defensor, portão com o Pesco. E olha aí o Valdívia, vai embora, entrega lá na direita com o Fred, o toque para o Robinho, tentou emendar de primeira, a bola passou pelo homem das pedalar. Aí o Alex Silva, Robinho, Alex Silva, prepara o cruzamento, limpou, levou para o pé direito, tocou mais atrás, Elias tentou girar, Robinho, Fred tenta bater. A bola vai saindo, tem Robinho, todo mundo vai lá para a área, e o Valdívia na cobrança de falta. Cobrança do Valdívia, vem a bola fazendo curva, com as linhas que defendeu, a sobra na área. O Havaí, na bola parada, sempre o Marquinhos, manda a bola por cima, alemão, firmeza, olha lá, ele estava deslocado ali pelo lado esquerdo, todo mundo preocupado com outros jogadores, o alemão. Fred, Elias e Valdívia, todo mundo na área, esperando o cruzamento do Fábio Santos. Valdívia, bateu, sobrou, o Fred tenta bater, subiu a bandeira, subiu a bandeira, não vale. Sai do pé do Valdívia, o Fred está à frente, daí, quando vem o rebote em cima dele, se aproveitou daquela posição que ele estava, tocando. Então o Atlético faz na saída de bola do Havaí, e deu certo, o Fábio Santos tomou, Robinho recebeu na área, tirou, bateu, e a bola passou por cima do gol do Voslinski. O Santos achou o Robinho na área, olha lá, praticamente tomou a bola do Rafael Moura, resolveu arriscar, tocou com o Marquinhos, os dois veteranos vão tabelando, o Juan vai chegando, dividiu, chegou até o Capa, olha o Havaí chegando com três jogadores, bola para a área, aí o Juan tenta dominar, Marquinhos, bateu, fita, pegou! Primeira jogada, tabela do Juan, o esforço do Juan, dividiu com o Rodrigão e ganhou, olha a bola do Capa, ele toca para trás. E você vai ver que o Juan vai tocar a bola para o Marquinhos. E você vai ver que o Juan tenta dominar, Marquinhos, bateu, e a bola do Capa, ele toca para trás. E você vai ver que o Juan tenta dominar, Marquinhos, bateu, e a bola do Capa, ele toca para trás. Obrigado.